Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do BLCS. Hoje é a nossa aula de matemática, nós somos a turma do G1, o pessoal de casa está pronto para nossa aula, mas vai começar agora. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Vitor. Meu nome é Clarice. Sejam bem-vindos. Hoje na aula a gente vai aprender o quê? Nós vamos aprender sobre figuras tridimensionais. Olha só que nome difícil. Tridimensionais. Vamos descobrir o que significa isso na aula. E para a aula de hoje a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Quem está nos acompanhando aí em casa, verifica se está tudo ok. Se não, corre lá para a sala, corre lá para o seu quarto, pegar seu estúdio para pegar o material e acompanhar a nossa aula por aqui. Então, hoje o nosso Mindfulness vai ser comandado por um aluno. Então, Bernardo, está pronto para comandar o Mindfulness de hoje? Sim. Sim? Então tá. Eu já pensei no ótimo Mindfulness hoje. Maravilha, hein? Peraí, já vou. Se você tem uma folha em casa, pega o que é a sua folha ou arranca uma folha do caderno. Isso daqui vai ser doido, tá? Por favor. Já vou. Tá bom, Davi. Davi não, Bernardo. E tem que pegar uma folha do caderno, hein? Isso, ó. Eu também vou pegar uma. Essa folha aqui, vocês podem, vocês podem pegar qualquer folha. Deixa eu pegar aqui uma também. Meu Deus. Cadê a folha? Oi, pessoal. Oi, oi, Davi. É que me ajuda a colocar um pontinho de interrogação. Pode ser depois? O que você quer que eu faça? Quer que eu faça um pontinho de interrogação na tela? Sim. Não, é só me ajudar a fazer um pontinho de interrogação. Depois eu te ajudo. Tudo bem, Davi? Vamos primeiro fazer uma... Mas eu estou fazendo uma sominha. Eu entendi, Davi. Mas... Tá, ó. Eu vou te mandar no chat com interrogação. Pode ser? Sim. Tá. Só um instantinho, Davi. Pode continuar. Pode comandar, Bernardo. Tá bom. Isso daqui é... É negócio da China. Da China. Isso daqui... Isso daqui é... Qual é o nome mesmo que eles dobram para a pele? Origami. Origami. Isso daqui vai ser um origami. Vai ser bem bonito, tá? Primeiro, vocês entortam a folha. Assim. Peraí que eu mostro. Mostra na câmera. Assim, ó. Ó. Dobra no meio, assim? Tipo um... É, mas não pode estar esse negócio aqui. Não pode estar assim. É. Não pode estar assim. Então a gente... Só dobrar aqui, de novo. Ó. Talvez se dobrar no meio, fique mais fácil para marcar onde vai fazer a... Se você tem uma régua, pode pegar a régua. É assim, Davi? Mas não precisa medir o tamanho. Não precisa. Ó. Também pode pegar uma... Uma folha de... De caderno, tá? Pode arrancar uma folha de um caderno. Assim. Fica assim. Depois... Tu vai... Isso. Assim. Mas não é assim que a gente vai fazer. É assim, ó. Vai ficar assim. Ah, tá. Tipo uma... Casinha de cabeça para baixo. Isso. Agora, tu vai dobrar isso daqui para cá. Ó. Nossa. Bem bonitinho. Ó. Assim. Depois, vocês vão dobrar o papel inteiro. Inteirinho. Aqui vai ficar assim, ó. Ó. Depois... Tem um chate de cima. Tu faz isso daqui, ó. Com essa ponta. Tu faz isso daqui com essa ponta. Como eu perdi essa parte da ponta? Aqui, ó. Essa parte aqui vai assim. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Não sei se tu tá indo bem ou não, Davi. É, Davi, não. Verdade. E depois... Depois... Agora sei que tu vai precisar da régua. Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque chegou a hora de virar... Até o meio. Vai ficar assim, ó. E pronto. Terminamos. É um pássaro, Bernardo. Será que não é um pássaro, não? É o que? O avião? Vai deixar eu falar? Vou. Isso daqui é uma borboleta. Ó, bem que parece uma borboleta mesmo. Sim, ó. Como é que a minha ficou? Tá bom. Sem... 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 Ó, eu vou ser bem sincera, tá? Tá meio engraçado. Ó, professora. Pô, eu tenho legal do mesmo jeito. Ó. Oi, Dori. Aqui eu fui pegar régua, porque não tinha régua aqui. Eu fui lá no meu quarto pegar régua. Eu não vi como é que era o final, né? Vamos fazer o seguinte. É, eu não vi como é que era a etapa da régua. Depois de pegar régua. Vitória. Vitória. Hoje, o nosso tempo tá muito pouco. Mas a ideia que o Bernardo trouxe, de fazer origami, de fazer montagens aí com papel, é interessante. A gente pode adotar isso e trazer mais vezes, né, Bernardo? Eu adorei a sua ideia. E aí dá pra ver se a gente se prepara de acertar os materiais, né? Mas... Mas só tem um probleminha. Eu só sei o origami do avião e da borboleta. Ah, a gente pode pesquisar na internet. A gente vai encontrar vários. É, na internet tem muitos, muitos. A gente começa processando as mais simples, né? É. E aí, quando a gente vai pegando o jeito, a gente faz o mais complicado. Boa ideia, Bernardo. Agora vou em minha borboleta! Parabéns pela ideia do Mindfulness é um origami. É ótimo pra concentração mesmo. E é bem difícil de fazer pelo computador, assim, fazer pela câmera. Eu mesmo já tive dificuldade de fazer uma aula de origami. Não sei se vocês lembram. Como foi isso? Alguém falou pra me ajudar? Com certeza. Então, é... É, tem que estar com os ouvidos bem abertos pra essa... Pra esse... Davi? Só um instantinho. Davi? Eu não consigo... Eu não consigo fazer nada. É... Ah, eu também não consegui, não. Tá um pouquinho... Tá um pouquinho complicado pelo computador. Ó, eu vou dar uma dica... Eu vou dar uma dica pro Davi, pra ele... Pra ele fazer melhor. Ó, Davi, presta bem atenção. Ó, tu vai pegar uma coisa. Bernardo, peraí, só um minuto. Agora você não pode clicar, porque o nosso tempo vai ficar curtíssimo. Se você for clicar o passo a passo, vai levar muito tempo. E a gente vai combinar o seguinte, Davi. A professora também não conseguiu, não. Eu fiz ele mais ou menos. O Bernardo vai trazer um outro origami pra gente no outro dia. E a gente vai preparar os materiais antes da aula. E a gente vai conseguir fazer com mais calma, com mais tempo. Tá bom, Bernardo? Aí, e deixa eu contar uma lenda sobre isso? Então, fecha só. A gente tem tempo, a gente tem que começar a aula. Pessoal, a gente tá começando a aula, infelizmente... Tá bom, eu conto essa lenda sobre esse origami no intervalo. Isso, boa ideia. Pessoal, então... Peraí, Letícia. Vamos tentar descobrir bem aqui. Davi? Pessoal, então... A gente vai ter que começar a aula. Na próxima aula, a gente faz um origami com mais calma, com mais atenção. A gente faz com mais tempo também, tá bom? Hoje, a gente tá meio apertado por causa dos problemas. Oi, Letícia. Hoje, outra aula que eu não consegui fazer nada. Tudo bem, deixa eu começar agora a aula. Vai ter muita coisa pra ser feita ainda. Hoje, outra aula que eu não consegui fazer nenhum origami. O origami é difícil mesmo. A gente vai praticar um pouco mais e vai dar tudo certo, tá bom? É difícil de explicar até pelo computador, então... Eu vou fazer um origami quando acabar a aula. Tá certo. Quando acabar a aula, hein? Vai ficar muito mais legal. Isso aí. Aí amanhã você mostra pra gente. Eu mando um vídeo pra vocês aprenderem melhor. Boa ideia, Bernardo. Manda sim. Eu vou querer ver também. Só se eu não esquecer, né? Porque eu sou escrita. Tudo bem. Aí eu lembro de você na aula amanhã, tá? Pessoal, vamos começar, então? Então, na aula passada de matemática, nós relembramos o que a gente aprendeu na escritinha passada. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre as figuras tridimensionais. Certo? E descobrir o que significa essa palavra complicada, né? Pessoal aí de casa sabe o que significa um objeto, uma figura tridimensional? Se não sabe, vai descobrir agora com a gente. Vamos lá. Então, pessoal, como é de costume, a gente tem a nossa querida Cléo na nossa aula de matemática, né? Vamos ver o que ela tá conversando com a Ali. Bom dia, Ali. Hoje vamos conversar um pouco sobre geometria. Você tá pronta? Geometria? O que é isso? Geometria é uma área da matemática. Nessa área, nós estudamos formas e suas características. Formas? Como ciclos, piangos, essas coisas? Sim, isso mesmo. Você se lembra das formas que já aprendemos e suas características? Eu lembro. E vocês? E aí, pessoal? Você lembra o nome dessas figuras aqui, ó? A Cléo tá perguntando, ó. Triângulo. 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 Muito bem, Davi. Agora, vamos pedir pra outra pessoa, tá, Davi? Vamos ver quem sabe o nome dessa daqui. Quadrado. Quadrado. Então, Davi e a Letícia responderam. Então, outra criança, me fala aqui o nome dessa figura aqui. Embaixo do triângulo. Professor, tá faltando uma. É verdade, tá faltando uma. Depois ele fala qual que tá faltando, Letícia. Mas antes... Opa. Alguém me conta aqui. Qual o nome dessa daqui, gente? Parecida com o quadrado, mas não é o quadrado. Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, mas... Acabei de ouvir a história, terminado. Pessoal, qual o nome dessa figura aqui, ó? Que eu acabei de ouvir. Escolha a pessoa, Vitor. Chama a pessoa pra falar, porque eles não estão me fazendo. Vamos lá. Vitória, me conta aqui. Qual o nome dessa figura aqui, você lembra? Parece com o quadrado, mas não é o quadrado. Tá desligado o microfone. Como que é? Re. Re? Re é o quê? Retângulo. Retângulo. Retângulo, muito bem, Vitória. O nome dessa figura é retângulo. Tomás, tá me ouvindo? Tomás? O quê? Você me escuta? Me fala o nome dessa figura aqui, ó. Espera aí. Essa figura aqui. Essa daqui embaixo do quadrado. Ah, tá. Losango. Losango. Muito bem, muito bem. Então, vocês lembraram. Triângulo, retângulo, quadrado e losango. Letícia, qual que tá faltando aqui que você falou? O círculo. Faltando o círculo. Muito bem. Então, vocês conhecem essas cinco formas geométricas, né? O triângulo, o quadrado, o círculo, o losango e... Tá faltando três na tela. Espera aí. Qual que eu falei? Qual que eu deixei de falar? Vocês sabem? O triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o círculo. São cinco formas planas. Figuras planas. Mas, professor, e o coração e a estrela? Bem, a estrela é uma forma que varia dependendo de quantas pontas ela tem. Então, tem estrela de vários formatos, né? E o coração? O coração não é exatamente uma figura geométrica, né? Ela é uma figura formada por várias figuras juntas, né? É um desenho, digamos assim. É um pouquinho diferente, tá? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre essas figuras, uma por uma. Vamos falar sobre as características delas, né? Vocês lembram o que significa características? A gente aprendeu isso nas aulas de português, mas é importante isso em matemática. O que é características? Vocês lembram? Essa palavra é um pouquinho complicada? Vamos lá, pessoal. Vamos falar características do triângulo. Alguém conseguiria me dizer o que seria uma característica do triângulo? Oi, Vitória. Eu acho que eu sei. É porque ele tem três pontas e o nome dele, ele tem o triângulo que tem com o trio. Pelo nome dele, vocês vão perceber que é três pontas. Isso aí. Uma característica do triângulo é que ele tem três pontas. Muito bem, Vitória. Isso é uma característica. É uma coisa que o triângulo é. O triângulo, então, ele tem três pontas. O que mais que a gente sabe sobre o triângulo? O que mais vocês me falam sobre o triângulo? A senhora falou que começa com o tri, que lembra três. Muito bem também. É uma característica do nome triângulo. E aí? O que mais que a gente sabe sobre o triângulo? O triângulo? Pessoal, então, vamos mostrar aqui as características do triângulo para ver se vocês se relembram. Então, aqui. A primeira característica que eu selecionei é a seguinte. O triângulo é a figura plana formada pelo menor número de lados. Ou seja, de todas as figuras planas que existem, o triângulo é que tem menos lados. Como a Vitória falou, a Vitória falou que ele tem três pontas, mas ele também tem três lados. Então, aqui. Outra característica que parece uma fatia de pizza, né? A gente pode sempre se lembrar do triângulo com uma fatia de pizza. A diferença é que ele tem uma forma mais arredondada, né? Aqui, ó. A característica que a Vitória falou, ele tem três pontas e também possui três lados. Então, essas são quatro características do triângulo. Pessoal, vamos lá. Então, vamos só... Vou aqui falar das características do osão, tá? Ele pode ser dividido em dois triângulos. Um triângulo com a ponta para cima e outro com a ponta para baixo, né? Então, foi aquilo que eu falei para o Davi e mostrei para vocês. Com apenas uma linha, a gente consegue formar esses dois triângulos. Se a gente for usar outras linhas mais, a gente pode formar vários e vários triângulos. E assim. Quanto mais linhas a gente faz, mais triângulos a gente vai conseguir. Então, é uma coisa meio que infinita a quantidade de triângulos que podem aparecer. Um osango, também um quadrado. Em outras figuras planas também pode acontecer isso, tá? Então, ele também tem quatro pontas, quatro lados, como a Vitória falou. E ele lembra uma pipa, né? Ele tem uma forma que lembra a forma de uma pipa. Deixa eu apagar essa linha. Vamos para a próxima figura plana. Aqui, Letícia. Aquela que você tinha reparado estava faltando. Qual é o nome dessa figura? Tem uma coisa, Chico. E também eu tenho uma coisa, duas coisas para falar sobre ele. O quê? Ele não tem nenhum lado. Ele não tem lado. Muito bem. E ele não também não é amor. E também ele é Chico. E uma bola também é Chico. Eu vou mostrar aqui quais são as características que eu separei. Não são todas as características, tá, pessoal? Mas algumas vocês falaram aqui, ó. Aqui, a primeira característica é necessário um compasso para fazer essa figura perfeitamente. Ou seja, a gente pode tentar fazer o círculo só com a mão, assim. Ah, é verdade, né? Pode falar, Bernardo. Desculpa, eu esqueci. Bom. Com certeza, o círculo, ele tem o lado de fora e o lado de dentro. Isso é muito óbvio. Quem está falando que ele não tem lados, é mentira. Isso daí é mentira. Totalmente mentira. Então, tem essa questão... Eu falei isso. Espera aí, gente. Com certeza. Essa questão do lado de dentro, do lado de fora, isso daí é... Ele... É uma característica que a gente pode falar do círculo, né? Mas só que quando a gente está falando de geometria, a gente sempre vai falar de lados quando eles são esses traços de linha reta, quando eles são essas linhas assim. E como o círculo, ele não tem essa linha reta, ele não é formado por linhas retas, a gente costuma falar que ele não tem lados. Mas se você pode... Se você não está falando de geometria, você pode falar que ele tem o lado de dentro e o lado de fora. Só que na geometria é um pouquinho diferente. Tá bom, Bernardo? Tá bom, Davi? Tem essa questão do lado de dentro e o lado de fora, mas na geometria a gente só vai levar em conta se tiver traços de linha reta. Então, pessoal, vamos observar aqui as características do círculo. Então, a primeira característica que eu já falei é que é necessário um compasso para fazer perfeitamente. A segunda é que essa figura não tem lados. E aí, quando eu falo de lados, Davi e Bernardo, lados é a linha reta. É uma linha reta. Como não é formado por uma linha reta, o círculo não tem lados. Mas se você for falar dessa questão do lado de dentro e o lado de fora, todas as figuras planas vão ter lado de dentro, né? Então, lado de fora também. Então, você vai falar... Ah, o triângulo também tem lado de dentro e lado de fora. Aí o triângulo vai ter cinco lados? Aí não é muito certo falar isso. A gente tem que sempre observar essas linhas retas que compõem a figura, tá? Aí a outra característica aqui que tem a ver com a segunda que eu falei sobre os lados é que você não pode fazer essa figura com linha retas, né? E a outra que a Letícia falou é que ela lembra uma bola, tá certo? Então, vamos agora para a nossa próxima figura. Qual o nome dessa daqui, pessoal? Retângulo. Retângulo, muito bem. O retângulo quase lembra um quadrado ou um osangulo? Muito bem. Você sabe me explicar qual a diferença de um quadrado para um retângulo, Davi? Eu sei. Pode falar para mim. A diferença é que ele tem dois quadrados e dois quadrados e um retângulo. E um retângulo é mais esticado que um quadrado. Muito bem. Muito bem. Ele é mais esticado porque ele tem lados diferentes, né? O quadrado e os lados são todos iguais. Por isso que não tem essa coisa de ficar mais esticado, né, Davi? Muito bem, Davi. Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver as características do retângulo aqui. As quatro características são as seguintes. Pode ser encontrado na posição horizontal ou vertical. Isso é uma coisa importante que, às vezes, vocês acabam esquecendo, certo? Já vou explicar o que quer dizer isso. Ele tem quatro pontas, quatro lados, né? E aquilo que a gente estava comentando. Um par de lados é maior e outro par de lados é menor. A próxima figura eu acho que é a última, né? Aqui. Eu acho que é a última mesmo. Pessoal, essa daqui a gente já comentou algumas coisas sobre ela. Qual é o nome dela mesmo? Quadrado. Quadrado. Muito bem. O que vocês me contam sobre o quadrado? Já falou várias coisas sobre o quadrado, já. Já podem falar algumas coisas. O quadrado tem dois retângulos. E quando você separa eles, tem quatro quadrados. Sim. A gente pode fazer isso mesmo. O que mais você fala para mim sobre o quadrado, Davi? Eu vou falar para você sobre o quadrado. Eu vou falar com o meu coração, vou ver tanto para virar quadrado. Fala para mim, Davi. Quantos lados tem o quadrado? Quatro. Quatro quadrados. Um quadrado. E quantas pontas tem o quadrado, Davi? Quê? Quantas pontas tem o quadrado? Quantas pontas? Isso. Quatro. Quatro pontas, quatro lados. Muito bem. E os lados do quadrado, eles são iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu mandei duas coisas no chat. Ó, eu vou aqui falar algumas características do quadrado, né? A primeira característica aqui é, é muito comum confundir essa figura com outra figura plana. Qual é essa outra figura plana que a gente pode confundir com o quadrado? Retângulo. Retângulo. Muito bem. É muito comum a gente confundir um quadrado com retângulo, né? Por quê? Porque o quadrado retângulo, ele tem quatro pontas e tem quatro lados iguais. É, quatro pontas e quatro lados. A diferença do quadrado... Oi, Davi. É que o retângulo quadrado é super igual, só que a única diferença deles é o lado. É o tamanho dos lados, né? Justamente isso. Que é a última característica que a gente falou aqui. Isso aí. Que é a última característica que a gente falou aqui, que é justamente todos os lados do quadrado são iguais. São do mesmo tamanho. Então, pra gente ter certeza se é um quadrado ou se é um retângulo, a gente, na verdade, vai precisar de uma régua pra medir o tamanho dos lados. Aí, só depois de medir os lados, a gente vai ter certeza absoluta, né? Que é um quadrado ou se é um retângulo. Tem alguns que são mais fáceis, né? Que dá pra ver só no olho, né? Mas tem alguns que são bem próximos, bem parecidos, né? Vamos para o intervalo. Até logo! Eu posso voltar? Eu posso falar pra voltar? Pessoal, então eu vou... Vamos voltar, pessoal, que a gente vai fazer atividade. Muito legal! Muito obrigado, Letícia. Muito bem. Então, a gente tá voltando agora, pessoal de casa. Então, vamos finalmente descobrir o que são essas três dimensões, né? Que a gente só viu duas. Agora vamos ver a terceira. Gente, então, como eu falei, hoje a aula vocês vão precisar da imaginação de vocês, porque a gente vai falar de três dimensões, só que aqui na tela só consegue representar duas, né? Então, você vai ter que usar um pouco de imaginação. Vamos lá pro diálogo, Pro? Cléo, agora você não me escapa. Me explica isso de três dimensões. Antes de responder, quero que você pense um pouco. Lá vem vocês com seus enigmas. Ali, você lembra... Você se lembra de qual país eu vim? Vamos ver. Será que ali lembra? Você se lembra qual país é o país da Cléo? Cléo, eu não sei. Vou lembrar, tudo bem. Acho que você não lembra. Vamos lá. Vai lá, Ali. Qual é o país da Cléo? Claro, Cléo. Você veio do Egito. Aí, pessoal, que não estava lembrando. A Cléo veio do Egito, certo? Inclusive, o nome dela é inspirado em uma faraó importante, né? Que é a Cleópolis. Muito bem, Ali. Agora, quero que você pense no ponto turístico mais famoso do Egito. Pessoal, vocês lembram qual ponto turístico mais famoso do Egito? Alguém sabe? A Vitória está balançando a cabeça. Qual que é, Vitória? O ponto mais famoso do Egito? A pirâmide. Pirâmides, muito bem. As pirâmides de Gizé. Isso aí. Pode falar, Davi. É que é humano gato, de areia. Essa daí é a parte de gato e tem a cara de um humano. Essa daí é a esfinge. Muito bem lembrado também. É muito famoso também, a esfinge. Também fica no Egito. É um ponto turístico muito famoso. É próximo das pirâmides. Elas estão feitas provavelmente no mesmo material. Muito bem lembrado da esfinge, Davi. Então, tem as pirâmides e a esfinge. Então, a Alia está falando aqui, né? Ô, professor. Oi, Davi. Você quer ver o meu tabueiro de países? Pode ser no final da aula? Só para a gente terminar aqui a atividade? Tá, mas vai ser rapidinho. É que eu vou querer... Davi, é melhor a gente fazer isso depois da aula. Pode ser? Vamos continuar a aula, Davi. Eu vou clicar com a Alia para que a gente vai encontrar a sua atividade. Vamos lá. Então, vamos lá. A Alia está respondendo aqui a Cleone. Ela descobriu qual é o ponto turístico mais famoso do Egito. Sim, são as pirâmides. Essa foi fácil. Mas o que elas têm a ver com as três dimensões? Vamos ver o que tem a ver as pirâmides com as três dimensões. Aqui, a imagem das pirâmides, né? Olha só. No Egito, no deserto. Agora, chegou finalmente a pergunta da Cleo. Ali e pessoal de casa. Peço que vocês observem as pirâmides e comparem com um triângulo. Vocês conseguem ver a diferença entre os dois? Então, pessoal, qual é a diferença de uma pirâmide para um triângulo? Alguém aqui consegue me responder? Alguém consegue imaginar qual é a diferença de um triângulo para uma pirâmide? o que elas têm de igual, o que elas têm de diferente? Hein, pessoal? Ninguém quer falar nada? As pirâmides são triângulos em 3D. São triângulos em 3D. Tá certo, Davi? 3D, lembrando que é 3, né? E o D é de dimensões. Então, 3D é dimensões. Tá? Três dimensões. Então, pessoal, a pirâmide, ela tá em três dimensões, enquanto o triângulo tá em duas dimensões. Essa é a diferença que o Davi falou, é uma diferença que tá correta. É isso aí, Davi. Alguém consegue falar um pouquinho melhor sobre isso? Qual é a diferença entre o triângulo e a pirâmide? Alguém tem algum palpite, além do Davi? Alguém complementar o que o Davi falou, que o Davi foi muito certo, como falou isso? Ninguém mais? Então, vamos ver. A Clé vai explicar um pouco melhor sobre essa diferença e essa semelhança do triângulo com as pirâmides. Então, tá. A Clé vai explicar um pouco melhor sobre essa diferença e essa semelhança do triângulo com as pirâmides. A altura e a largura. Já as pirâmides têm altura, largura e comprimento. A altura, largura e comprimento são três dimensões. Como o Davi falou, as pirâmides são triângulos 3D. Observe a imagem mostrando as três dimensões. Então, olha só. Peraí, esse diálogo não era para estar aparecendo aqui, não se tudo bem. Peraí, gente. Agora sim, o diálogo está errado. Faz um pouquinho, gente. Oi, professor. Oi, Davi. Já acabou a aula? Não, Davi. Não acabou a aula. Vamos lá. Agora sim. Então, a gente estava falando das três dimensões, né? Altura, largura e comprimento. Aqui, pessoal. Ai, meu Deus. Eu esqueci de compartilhar. Aqui, gente. A gente está vendo aqui a imagem de uma pirâmide, certo? Uma pirâmide meio que transparente. Então, a Cláudia vai mostrar as três dimensões. Uma dimensão, está vendo? Outra dimensão e uma terceira dimensão, certo? Muito bem. Aí, a Alie está perguntando para a Cléo. Você tem mais exemplos de figuras com três dimensões? E ela responde. Alie, podemos chamar de figuras espaciais ou de sólidos geométricos também. Essas figuras de três dimensões. E sim, eu tenho outros exemplos que talvez você conheça, né? Outros exemplos de figuras tridimensionais. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Olha essas figuras. Elas são o cubo paralelopípedo, o cilindro e a esfera. Observem quais figuras planas formam essas figuras espaciais. Espaciais. Olha só as figuras, pessoal. O cubo, pessoal. Vocês já viram o cubo? Eu já vi. Eu já vi. Davi, quais são as figuras planas que formam o cubo? Quadrados. Exatamente. O cubo é formado por quadrados. E aí, do cubo, a gente tem um paralelepípedo. Você já viu o paralelepípedo, Davi? Paralelepípedo. Paralelepípedo. É difícil de falar, mas é assim. Paralelepípedo. É essa figura aqui do lado do cubo. Aqui, ó. Tá vendo? A diferença entre o paralelo... Oi? Eu sei qual é a diferença. É igual um quadrado no retângulo. Só que a diferença é a mesma coisa que o quadrado no retângulo. Só que em 3D. Exatamente. Muito bem, Davi. É a mesma diferença entre quadrado e retângulo. Só que 3D. Então, quando a gente fala que o quadrado tem todos os lados iguais, o cubo, que é formado por quadrados, também tem todos os lados iguais. Eu acho que quando é um objeto 3D, a gente usa até o nome diferente para lados. É aresta o nome correto. Então, o cubo tem todas as arestas deles iguais, que nem o quadrado tem todos os seus lados iguais. E o paraleloepípedo, ele já é formado por alguns retângulos, né? Então, a gente também tem aqui embaixo o cilindro. Alguém já viu um cilindro? Eu já fiz um cilindro. Muito bem. E a gente também tem a esfera. A esfera é justamente formada pelos círculos, né? Tem um círculo aqui dentro, ó. É uma coisa totalmente redonda, né? Um objeto, uma esfera. Alguém sabe como é uma esfera? A esfera é tipo uma bola. É a bola. É uma bola. Sim. E o círculo só lembra uma bola. A esfera é uma bola. Exatamente. A esfera é uma bola porque a bola e a esfera são 3D. E o círculo é 2D. Muito bem, Davi. Ah, agora eu já sei o que é 2D. Agora você sabe o que é 2D ou duas dimensões. E você sabe o que é 3D ou três dimensões. Olha só, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho uma esfera aí. Uma bolinha dos gatos. Um exemplo de esfera aqui. Uma bolinha de gude, né? É uma bolinha de tênis, na verdade. Não é tênis. Não sei do que é essa bolinha, eu não lembro. Ó, aqui, ó. Um cilindro, pessoal. Tá vendo? Você pode ver que o cilindro, olhando desse lado, ele parece um círculo, certo? E olhando de assim, peraí, de pé, ele parece um retângulo, não parece? Sim. Então, olha só. Eu também peguei aqui, ó, um cubo. Peguei um cubo mágico. Eu tenho cubo mágico. Ele já tá todo velhinho. Eu tenho cubo mágico. E é bom que a gente pode ver aqui, ó, as dimensões do cubo. Vou pegar uma face que tá um pouquinho menos feia aqui. Ó, então a gente tem uma dimensão. Duas dimensões. E aqui, ó, três dimensões. Estão vendo? É, se fosse só... Pessoal! Oi? Eu tenho um cubo mágico. Muito bem, Davi. Então, aqui, ó. Se fosse só uma, duas dimensões, altura e largura, seria um quadrado. Seria duas dimensões. Mas a gente tem uma terceira dimensão, que é o comprimento. Né? Esses nomes das dimensões, elas variam bastante. Não é importante lembrar os nomes, mas sim a diferença entre duas e três dimensões. Tá certo? E eu peguei também um exemplo de paralelo epípedo. Eu peguei uma caixa de remédio que eu tenho aqui. Ó. É um... É parecido com o cubo, só que diferente. Ele tem... Aqui, ele é um retângulo, né? E aqui, você pode ver que ele já é um quadrado. Certo? E tem um outro exemplo aqui, que a Cléo pegou. E tem o cubo, né? O cubo, não. Esse daqui é um cone, né? Acho que o Tomás, que treina futebol, conhece bastante o cone, né? Vocês vão no treino, no futebol, o cone? Também podem ter visto o cone no trânsito, né? Professor... Oi. Esse cone é parecido com o cone de unicórnio. O chifre, né? Do unicórnio? Sim. Muito bem. Também lembra chapéu de festa de aniversário, né? É isso que eu ia dizer. Muito bem. Pessoal, agora, pra gente finalizar nossa aula, a gente vai fazer uma atividade. Certo? A Cléo tá falando aqui como é que vai ser o jogo. Aqui. Peraí que tá. Os diálogos estão todos bagunçados aqui. Atividade. Chegou finalmente a hora da atividade, Letícia. Você tava tão animada pra atividade. Não é uma atividade de escrever, é uma atividade de andar pela casa. A parte de atividade, a parte de atividade, a parte de atividade. Vamos lá. Vamos lá, então, Letícia. Pra gente finalizar nossa aula com chave de ouro. A Cléo tá explicando. Essa atividade, né? É um jogo que nós já fizemos há muito tempo atrás. O Davi e o Bernardo nem estavam na turma quando a gente fez esse jogo. Olha quanto tempo já foi esse jogo. Professor, é que o problema é que eu tô na casa, não tô na minha casa, então eu não conheço as partes. Tudo bem. Você já teve esse problema nesse jogo, né? Primeira vez. Você pede ajuda, Tomás, o pessoal. Você pede ajuda. Então, eu não sei se você lembra, pessoal, né? Principalmente você, Tomás, que a gente fez esse jogo com as figuras planas. Agora, a gente tá fazendo esse jogo com as figuras tridimensionais. Aí, ele diz que lembra, né? Esse jogo. Então, pessoal de casa, se preparem pra pesquisar as coisas na casa de vocês. Porque o jogo vai ser o seguinte. A Cléo vai explicar aqui, ó. Vou mostrar uma figura espacial, né? Quando a gente fala de figura espacial, figura tridimensional, sólidos geométricos, é tudo a mesma coisa. Então, ela vai mostrar uma figura espacial, uma figura 3D pra vocês. E vocês vão ter que encontrar uma figura parecida na casa de vocês, né? Então, que nem eu fiz agora. Ah, um pulvo. Mostrei o pulvo mágico. Ah, uma esfera. Joguei a bolinha fora. Ah, um paralepípedo. Peguei a caixa de remédio. Um cilindro. Peguei aqui. O cilindro de formatura, né? O caramba de formatura. Então, a Cléo vai pegar e mostrar pra vocês uma figura 3D que vocês vão ter que achar em casa, tá bom? Vamos lá? Estão prontos? Vamos ver qual vai ser a primeira figura. Encontrem, pessoal, um objeto com a forma de um cilindro, né? Que nem o meu canudo. Vocês têm aí um minutinho pra achar o cilindro. Se eu achar pegar, achar por garrafa? Depende da garrafa. Tem que achar, ó. Olha a minha. Garrafa. Vale. Achei um cilindro. Achei. Muito bem. Achei, senhor. Achei. Muito bem, muito bem. Muito bem, então... Pessoal, vamos apresentar, então, os cilindros que vocês encontraram. Começando aqui pela Letícia que está com a mão levantada. Você que está com a mão levantada? Letícia? Qual que é o seu cilindro? Saiu, tá. É, Bernardo. Ô, meu Deus. Tomás. Estou pedindo todos os nomes. Sim, sim. Tomás. Era um cano que estava aqui perto. Eu achei um cano. Então, muito bem. O Tomás achou um cano, que é um bom exemplo de cilindro. Geralmente, os canos, eles têm esse formato de cilindro mesmo, Tomás. Muito bem. Letícia, qual foi o cilindro que você encontrou? Hein? Eu estou falando aqui, obrigada, Letícia. Letícia, abre o microfone e conta para a gente o microfone. Eu também tenho carrinho. Tenho carrinho de boneca. Eu tenho carrinho de boneca. É que eu acho que o carrinho de boneca não é exatamente um cilindro. Tem vários formatos aí. Mas você tem achado a sua garrafa? Eu achei esse aqui. Aí eu também achei isso aqui. Aí eu também achei o que mais. O que mais eu achei? Já está bom, Letícia. É só um, está bom. Tem mais que procurar. Já achou três coisas já. Já está ótimo. Calma aí. Eu acho que esse verdinho aí que você encontrou é um bom exemplo. O melhor exemplo que você achou é esse verdinho que você mostrou aqui. Eu não sei o que é. Muito bem. Agora eu quero ver a Vitória. Qual que foi o seu... Ah, legal. Ele pode ser desmanchado. Muito bem. Vitória. Ah, isso aí é um brilho? É um batom? É um cílio de maquiagem. É um negócio para cílios, né? É. É um rímel. Rímel. Não ia lembrar nunca o nome. Davi, o que você achou de cilindro? Está sem áudio. Está desligado esse microfone. O que é isso, Davi? Eu achei uma tampa de mesa. Tampa de mesa. Muito bem. Qual parece um termosco, eu não sei. É uma coisa de pirata. Outra coisa de pirata tampada. Eu estou fingindo isso. Aham. Muito bem. Adorei, Davi. São ótimos exemplos aí. O negócio de pirata, que se quer lembrar o nome, é luneta. Também é um bom exemplo de cilindro. E tem um telescópio que é para observar as estrelas também. É outro cilindro que a gente pode usar. E você, Bernardo? O que você achou para a gente no formato cilíndrico? Ô, professor. Espera aí. Toma. Fala aí, Bernardo. O que você achou? Não achou nada. O que você achou? Hein, Bernardo? Obrigada. Espera aí. Fala comigo. Eu achei isso. Loco em gel. Muito bem. Muito bem. Até uma parte, se eu falasse um cilindro, a parte do bico ele forma meio que um cone, né? Mas a parte de baixo realmente é um cilindro. Muito bem. Como vocês podem ver, né? O recipiente de álcool em gel do Bernardo, a garrafa que a Letícia mostrou, não são cilindros exatos, né? Eles têm formatos de cilindro, mas têm outros formatos juntos, né? Então vocês, na vida real, vão encontrar objetos que têm várias formas dentro dela. Pode falar, Toma. Eu vou ter que sair por causa que eu tenho que almoçar e aí depois eu já tenho que ir para a escola. Muito bem. Tá bom. Tá bom, Toma. Boa aula, bom almoço. A gente já está terminando a aula mesmo, tá? Fica tranquilo que hoje a aula acabou atrasando bastante, então a gente vai terminar um pouquinho mais tarde. Quando eu vou para a escola. Pessoal. Tá certo. Pessoal, vamos fazer só mais uma rodada e aí a gente terminar a aula, pode ser? Então vamos achar mais um objeto e a gente terminar a aula hoje, tá? Qual vai ser o próximo objeto? Qual vai ser a próxima figura, hein? Vamos ver. Eu quero que vocês encontrem um objeto com a forma de um cubo. Olha só. É um pouco mais difícil um cubo. Podem procurar, pessoal. Eu já achei. Esse daí não é um cubo, Davi. Esse daí é mais um paralequípedo, né? Ó. Você está vendo que ele não tem... Ó, olha só, Davi. Você está vendo? Mas... Eu já achei um cubo. Eu já achei. Eu já achei. Eu já achei uma. Mostra para mim, Bernardo. Eu achei um cubo. Aqui, ó. Uma almofadinha. Mas agora vira ela de outro jeito. Deixa eu ver. Um paralequípedo. Ah. Eu acho que esse é um paralequípedo também. Ainda parece um quadrado. Eu deveria ter escolhido esse daqui. Mas eu acho que esse também é um paralequípedo. Eu acho que, na verdade, um cubo é um pouquinho difícil. A gente podia tentar um outro. Eu achei, olha. É por isso. É porque, gente, o cubo, geralmente, ele tem quatro lados do mesmo tamanho, né, Vida? É, ele tem todos os lados iguais. Todos. Quatro lados não, né? Todos os lados iguais. Na verdade, ele tem seis lados, né? Os objetos que você... E que são paralequípedo? Paralequípedo. Ah, esse daí eu acho que é um cubo. Eu acho que esse é um cubo, Davi. Eu acho que é um cubo também, Davi. Eu achei até o professor. Acertou, o professor. Professor. Oi. Oi, Vitória. É uma caixinha de perfume. Mas eu acho que isso daí acaba sendo um paralequípedo também. Paralequípedo. Mas, pessoal... Eu vou ter que ensaiar para poder... Vamos mostrar. Ah, tem um retângulo. Tá certo. Tá bom. É um paralequípedo. Não, é um paralequípedo, Davi. Pessoal, vamos então finalizar a aula. Já acharam alguns cubos. A gente pode fazer... A gente vai ter que... Davi. Davi, você achou aquele vermelhinho que você encontrou? Era um cubo. Ouviu, Davi? Aquele vinho. Davi? Tchau, professor. Até amanhã. E aí, gente. Calma aí, Letícia. Vamos só finalizar a aula. Vamos para a revisão. Pessoal, hoje na aula a gente aprendeu os objetos tridimensionais, né? Vocês podem me dizer quais são os objetos 3D? Ou sólidos espaciais? Quais eram os nomes, pessoal? Ó, a gente acabou de ver qual que vocês acabaram de pegar. O... Cubo. Cubo. O que mais que tinha? Que é o cubo. Cilindro. Cilindro. O que mais? Fiquem atentos. Nesse dia, a rua está... O para... Está no... Paralelopípedo. Paralelopípedo. Muito bem. Paralelopípedo. Parece a bola. Formato de bola. Es... Pela. Esfera. Esfera. Muito bem. Esfera. E no Egito a gente tem as pi... Pirâmides. Pirâmides. Muito bem. Então, ó. Esfera. Cilindro. Paralelopípedo. Cubo. E... Triângulo. É, desculpa. Pirâmide. Certo, pessoal? Essas são as figuras espaciais tridimensionais. Cones. A gente vai voltar a trabalhar esse conteúdo em outras aulas, certo? Mas eu peço, então, enquanto isso, a gente não volta para essa aula, observem o mundo ao redor de vocês e tentem encontrar essas formas tridimensionais, tá bom? Vocês vão reparar que várias coisas são formadas por elas, tá? Então, o pessoal aí de casa ficou com alguma dúvida, fez algum desenho, tirou alguma foto, fez algum vídeo, desenhou alguma coisa com as figuras espaciais, espaciais, tridimensionais e quer compartilhar com a gente? Você pode marcar nosso arroba alicercedu nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Esperando a sua interação, o seu comentário e a sua foto, tá certo? Letícia, mostra sua cara para a gente. Estou vendo as suas pernas, né? A Letícia está vindo a aula de ponta cabeça. Vamos lá, Letícia. Tchau, tchau, Letícia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.